Música Então ela parece que é alta aqui né, porque é criança e no caso a criançona quem vai tomar banho vai ser eu né Ela tem 60 cm de altura e 1,80 de comprimento Então a hora que o marido chegar ele vai montar Só que agora eu tô morrendo de calor pra me montar ali agora Mas eu tenho umas fotos agora da barriga, vou começar a me arrumar mas a hora que o marido começar a montar eu volto Gente, agora a gente tá aqui embaixo na rua porque a gente veio comprar umas coisas, fazer pizza de novo E aí eu comprei fruta pro final de semana né, porque preciso comer bastante fruta Hoje a gente foi feia leite ali, o preço do leite pra poder a gente fazer geladinho Porque tudo a ver gente, geladinho, piscina véi, eu amo verão, toca aqui quem gosta também Porque verão é vida, quando as pessoas falam, ah você gosta de calor porque você não passa calor Gente, fez quase 40 graus, então assim 40 graus é um pouquinho de calor né Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é laranja, e a do Jefferson é manga, depois é melancia. Qual que é amor, seu valor? O que eu falei? Falei que banana eu como porque eu gosto, né? Melancia eu como até encher a barriga, e manga é pra passar mal daí. Acabei de tomar banho, porque hoje é culto dos cultos, Santa Ceia do Senhor, a minha saia tá subindo. Eu tô pronta, mas sabe que depois que você toma banho e fica molenga? É eu, nesse momento. Eu tô pensando em preparar uma pizza agora só pra quando chegar depois do culto a gente só assar. Mas ele vai me levantar daqui. Ó Mari Mari. Gente, porque eu vou fazer aquela pizza que eu mostrei no vídeo, outro vlog. É a mesma gente, inclusive eu vou deixar o link desse como eu ensino a fazer lá pizza, esse é bem simplesinho pra vocês assistirem, pra quem não viu. É a mesma coisa, a diferença, gente, é que o fogão está desse lado aqui, porque a janela, gente, já vai pintar. Ô, glória! Então assim, vai ficar igual a sala, gente. Olha só. Parece assim que não tem jeito, né? Mas a sala tava pior, vocês acreditam? Gente, eu vou ter que usar uma forma quadrada, porque a nossa redonda sumiu. Não sei onde tá, não sei onde pra parar. E agora eu vou ter que cortar a pizza e colocar nessa quadrada aqui pra poder assar. Eu quero deixar pronta pra quando chegar do culto só assar. Olha, gente, essa pizza aqui que eu mostrei que a gente paga R$7,90. E não vai ser redonda dessa vez. E eu não vou... Mas é bem simplesinha que eu tô fazendo. Porque esse papel que vem aqui é isopor, não dá pra assar. Então vai ter que ser na forma quadrada mesmo. E agora temos uma pizza quadrada. Agora eu vou passar a camisa do Jess porque a gente vai pra igreja. Hoje é culto dos cultos. Guardadinha no forno. Na hora que a gente chegar, a gente assa. Corre, corre, corre. Tô fratado com o culto. Vocês acreditam que tô indo pro culto agora? Olha, parece que eu tô horário de almoço. Tá muito claro. Eu não gosto desse horário pra ir pra igreja não. Esperar o marido. Vou tomar o cabelo. Ei! Nossa, morreu o cabelo que tá calor, gente. Vou colocar a pizza passar porque eu já tô com fome. Pita, gente, olha que linda que ficou. Por mais que seja quadrada. Nossa. O marido tá pegando ali os pratos pra gente comer. Eu já troquei de roupa. Porque daqui a pouco eu dormi. O meu ou o seu é esse? O meu ou o seu é esse? O meu ou o seu é esse? É, só quero registrar esse milagre. O Jeff está acordado cedo, meu Deus. Que coisa. Acordou cedo. Eu tô indo pro sítio a pé. Eu moro na cidade, gente. Parece que eu morro no sítio, mas eu morro na cidade. Gente, pareceu só que eu peguei um maracujá no namoro. Eu morro na minha boca e já acho que não quis me beijar mais. Olha, chegamos na cidade. Mentira, vai pra lá. Já tem uma rocha de mandioca ali. Então, vamos lá. Eu não vou pra lá. Dito que eu vou embora. Não vou pra lá. É. Aí, gente. Eu vou pra lá. Eu vou vir. Eu vou pra lá. Tá pertinho. Eu acho que eu vou... Tem gente que go web e sua amaração no local. está de frio tá brincando comigo velho, isso aqui é o céu vou pedir para o marido filmar porque eu estou com medo de derrubar uma tapioca e olha como está meu cabelo que massa, nunca fica assim fica engraçado, está bem cacheadinho e eu também quero chamar o Géssica para ir comigo lá porque eu ia ficar sozinha ele está pintando a janela do quarto da neném, vou mostrar para vocês está muito sol, não está dando para ver direito mas está quase pronto está bem mais bonito, não posso ficar muito aqui porque tinta é forte gente olha tomando essa barriga essa daqui é a minha cicatriz da cirurgia que eu fiz eu falei de secar quando estava gelada nossa eu vi eu vi eu vi eu vi Tchau, tchau.